E aí pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2 Mutations Eu vou falar dos 3 Mutations dessa semana Que é, inimigos eles vão soltar infestados Aquele terreno infestados após a morte De acordo com o nível de vida 2, infestados eles serão soltos continuamente ao longo do mapa E o terceiro, locais já explorados ficarão apagados no minimapa Fora da visão do jogador Então eu vou estar mostrando esses 3 Mutations Ou 3 dificuldades que teremos nessa game play Aí eu decidi jogar com a Zagara Com o qual assim eu tenho maior facilidade De jogar E o título é Train of the Dead E assim o começo não tenho o que comentar Vocês já sabem assim das minhas estratégias Não muda muita coisa É simplesmente você fazer todas as estruturas possíveis Desbloquear as tropas E já que é Mutations Eu recomendo você fazer 4 Hatchers Para ter uma alta produtividade de tropas Não tem tanto mistério É assim, em modo cooperativo No nível de dificuldade normal Não há necessidade de você fazer defesa Não tem tanto mistério Não tem tanto mistério Mas você já manda Já manda tropas para te atacar Então No modo Hard Às vezes você tem que fazer esse Anti Rush Né Aí eu vou fazer aqui a piscininha Para destravar os Zarglings Aí o negócio para fazer o upgrade de armas e defesa Aí nascendo a piscininha Eu vou fazer o upgrade do Hatchery E após isso eu vou fazer a estrutura do Baneling Que é as bombas Kamikazes Bom, eu acho que eu inverti a ordem E deu tudo errado Aí ele nascendo Eu vou fazer o negócio para destravar as tropas aéreas Acho que eu vou fazer um Hatchery Melhor Os Baneling é bom você colocar o negócio Para bem na entrada Então você pega esse aqui E faz Para eles já irem bem na entrada da sua base Então ele serve como Meio que defesa Então Não muda assim tanta coisa Assim a jogabilidade assim Tudo igual Aí eu vou fazer mais um Hatchery E vou fazer outro na minha expansão Então no total teremos 4 Hatchery Aí eu vou fazer mais um Hatchery Aí eu vou fazer aqui alguns Hatchery Aí eu vou fazer aqui alguns Hatchery E destravar Aí vocês podem ver um dos Hatchery Aí vocês podem ver um dos Hatchery Dos Mutation É que no minimapa assim É que no minimapa assim Ou no mapa assim comum As áreas que você explorou Ele some de novo Ele fica preto Então Isso é meio ruim né Mas isso aqui Eu já joguei assim Inúmeras vezes esse mapa Então para mim assim Tanto faz Ter o mapa revelado ou não Pois Eu sei mais ou menos Onde fica a base inimiga Né Então Para mim assim Não faz tanta diferença Ter esse O mapa revelado ou não Então Para mim que se dane É É uma coisa É uma chateação Né Mas Ele não Não interfere tanto assim Para quem já jogou assim Várias vezes esse mapa É É Tranquilo Então É Um Mutation A menos Para se preocupar Né Eu vou fazer pelo menos Uma defesa aqui Só para falar Que tem Né Então a primeira onda Assim é Bem tranquilo Bem de boa Se bem que vem alguns Infestados Mas Não é assim Não é assim tão difícil Dá para Levar assim Tranquilamente Eu acho que alguém Está me atacando Aqui né Ai caramba O que eu estou fazendo Foi atacar A minha base Ai caramba Eu vou fazer Algumas defesas Aqui Porque eu vi Que está começando A vir uns Ataques Então É Eu vou fazer aqui O upgrade do Hatchery Algumos upgrades Para os meus Zergling Eu acho que eu vou fazer Alguma defesa Aqui embaixo Pois Eu vi que os caras Estão atacando Então Vou fazer aqui Uma defesa Terrestre E uma defesa Aérea Pelo menos Assim pouca coisa Para Para ter o mínimo De defesa Mas é lógico Que eu vou mandar Aqui as minhas tropas Para depois Aniquilar eles É bom Você fazer aqui Na expansão Principalmente Eu Que estou próximo A entrada É bom Colocar Um pouco De defesa Ai caramba O que eu estou fazendo Meu Deus É que eu deixo selecionado O botão A De ataque Ai eu clico em cima E ele vai atacando Então isso acaba Complicando Um pouco Só vou deixar Algumas tropas Aqui Ai caramba Tá vindo ataque Vou fazer Defesa Aqui Pelo menos Defesa Terrestre Defesa De ataque Ai eu vou fazer Um negócio Para retardar Aqui Mas Não vai dar certo Ó Você tem que ver Que o mapa Ele não Não revela Que está vindo O trem Então Você tem que ficar Ligado Você tem que Colocar algumas tropas Nas três linhas Para ver se Está vindo o trem Ou não Então Essa é a dificuldade Que você tem que Ficar ligado Bom Eu coloquei umas três defesas Acho que com isso aqui Já dá Já dá Para segurar Tranquilamente Está vindo Alguns Infestados Mas Foi possível Assim Segurar Não é Assim tão difícil Ó Por enquanto Está sendo De boa Não está Assim tão difícil Eu vou fazer Aqui mais uma Defesa Terrestre Já que está Vindo uns Infestados Então É bom Né Aí já tem Assim o limite Máximo De 100 Então Eu acho Que eu vou Atacar Eu vou fazer Aqui alguns Upgrades Nos Overlord Para Ter como Detecção Ó Está vindo O trem Mas Isso aqui Eu não sei Onde que ele Está vindo Então eu tenho Que ficar Patrulhando Aqui Aí eu falei Né Para o Inútil Aí Ó Checar A parte De cima Bom O cara Foi lá Então Beleza Ae Acho que eu vou ter que ajudar ele Não, não Está vindo aqui Ó Está vindo O trem Expresso Então Vou Vou atacar Aqui embaixo Qualquer coisa Depois eu ajudo ele Aí vou usar o negócio Para turbinar as tropas E E Trouxe as tropas Então Posso aproveitar Aqui Para destruir Um pouco Né Pô O cara O cara Tá Level Oitenta E pouco Não Acho que o cara Estava Level Noventa E pouco Então Deve Estar Um Pouco Melhor Do Que eu Eu Acredito Que Não Vou Precisa Ajudar Ele Em Combate Deixa Fazer Um Pouco Mais De Trocas E Caramba O que Que Esse Cara Tá Fazendo Aqui Sozinho Oh Mano É Quer Saber Vou Aproveitar Vou Atacar Mesmo Aí Deixou Fazer Um Pouco Mais De Tropa E Eu Vou Atacar A Base Principal Do Inim Então É Bom Você Ataca Assim Bem Um Pouco Mais Cedo Assim Você Impede Do Inimigo Ele Ficar Tão Forte Então Fica Essa Dica Aí Vem Outro Trem Vamos Destruir Ele Aqui Beleza Beleza Eu Vou Aproveitar Para Destruir A Base Inimiga Vou Usar Intense Frenzy Eu Usei Aqui As Tropas Estão Bem No Modo Change Né Dá Pra Ver Por Essa Névoa Que Lilace Né Então As Tropas Eles Ficam Bem Agitadas Aqui Né Ai Já Mataram Todos Meus Overlord Vou Fazer Mais Eu Usei O Especial Aqui Da Zagara Pra Trazer As Tropas Aéreas Our Forces Have Met The Enemy In Combat We Require More Our Allies Are In Combat We Require Enemy Forces Incoming Slay Them To The Last Mass Frenzy Is Ready E Continua Vindo Tropas Assim Né Pô Essa Carragun Não tá Fazendo Nada Que Inútil Mas Beleza Já Fiz Aqui A Minha Parte E Eu Acho Que Eu Vou Atacar O Outro Lado Da Base Enemiga Fazer Aqui Alguns Upgrades De Ataque De Defesa Tá Vindo Ataque Mas Com As Defesas Dá Pra Conseguir Defender Aqui Tranquilamente Resum As Eu Estou Achando Que Tem Nós iremos sobreviver. A Mássia Frenzy está agora pronta. Comandante inacceptável. O Clúster Hive está sob ataque. A Mássia Frenzy vai nos proporcionar a receita. Que paralisa tudo. Então é bem legal. Mas vocês sabem que eu não gosto muito de jogar com a Kerrigan. Caso vocês queiram eu posso fazer. Ultras Gameplay. Vocês podem ver que os caras já reconstruíram a base deles de novo. Então vale a pena você dar uma visitada aqui de novo. Para... Caramba, os caras já evoluíram aqui rapidinho. Mas eu não vou deixar eles evoluírem. Caramba! Nossa! Reconstruíram aqui rapidinho. Então é bom você fazer essas visitas periódicas. Será que o inimigo está indo para nós? Vamos dizer não. Tem! Oh, tem! Oh, louco! Então vale a pena você... Me dá uma checada aqui, né? Evolução completa. Vamos lá! Vamos lá! Estamos no máximo sublime! Estamos no máximo sublime! É... Só não sei se a gente vai conseguir ter tempo, né? Para fazer isso. Olha, quem é que está me atacando aqui? Oh! Batacruisers? Nós estamos prontos para matar! As forças estão encontrando o inimigo em combate. Mais Vespina necessário. Evolução completa. Estamos prontos para matar! As forças estão encontrando o inimigo em combate. Oh! Que Kerrigan mais inútil! Mass Frenzy está prontos. Primeiro eu vou pegar aqui essa parte de baixo. Depois eu vou para o meio. E eu vou subindo de pouco a pouco. Ativei o Intensive Frenzy. E um pouco eu vou soltar o Especial. Da Zagara. Oh! Alguém está atacando minha base! Ativei o inimigo em combate. As forças estão acertando. Mas quer saber? Que se dane! O jogo já está terminando. Então pode destruir! Eu tenho dinheiro sobrando! Os inimigos estão nos vingos. Espero que vocês estejam prontos. As forças estão atingindo. Ativei o Intense Frenzy de novo, cara, esse aqui ajuda pra caramba, e beleza, destruímos toda a base inimiga, então deixa eu ir aqui né, pra fazer o meu plantão, pra ver se tá vindo algum trem ou não, vai que tem algum trem aqui né, então vamos, vamos dar uma checada, oh tem trem, caramba, quase, quase, deixa eu passar, ae, que beleza, caramba, quase eu deixo passar hein, oh mano, o cara nem, ah meu, o cara deixou destruir meu, porra, bicho inútil, ah mano, porra, o bicho não fez nada, ainda mais, porra, fudeu com a minha base, não, ah, mas que se dane é, já tá terminando o jogo, bicho inútil, bom, já tá terminando aqui, ativei o Intense Frenzy, é o último trem, e beleza, terminamos aqui a missão, então é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal, valeu!